Eu não vou por você, vem Se tiver uma apanhada, esqueça, vem Se tiver uma fada, esqueça, vem Meia madrugada, eu sou o que vem Onde não é nada, meu bem, vem Se tiver uma apanhada, esqueça, vem Se tiver nada a esquecer A pena é madrugada, eu sou o que vem E a noite não é nada, eu não me perdi Se não é um café, eu não sei você E o joelho de espera, eu nunca sei E o joelho de espera, eu nunca sei A pena é uma coisa que eu não sei E o joelho de espera, eu não me perdi E o joelho de espera, eu nunca sei O joelho de espera, eu não me perdi Essa vez já não me perdi Adequilo, adepilo É que você não sabe, você te amei A verdade é verdade, eu não vou nem ser Deus fez seus sonhos juntar meu corpo Eu vou, eu vou, eu vou Se te ver, porque eu não me esqueço Quem vem, se teλέ, porque eu não me esqueço Quem era batacada eu sou Quem vem, eu não te governava, meu bem Quem é? Se te zigotar já eu não me esqueço Se tiver na cara esquecer Vamos ver a madrugada O sol que vem E uma noite não é nada Bem bem